Você vai sofrer, você vai chorar Mas eu não voltarei atrás da minha promessa que eu fiz de lhe deixar Você me enganou e vai ter que pagar Mas eu não voltarei atrás da minha promessa que eu fiz de lhe deixar Quanto carinho eu lhe dei, por sua causa chorei Você foi mentindo, fingindo, sorrindo, zombando de mim Mas tudo agora acabou, já não sou mãe, seu amor Quem ama tanto assim como eu Se desgosta do fim Você me enganou E vai ter que pagar Mas eu não voltarei atrás da minha promessa que eu fiz de lhe deixar Quanto carinho eu lhe dei, por sua causa chorei Você foi mentindo, fingindo, sorrindo, zombando de mim Mas tudo agora acabou, já não sou mãe, seu amor Pois quem ama tanto assim como eu Se desgosta do fim E vai ter que pagar E vai ter que pagar E vai ter que pagar